Boa noite Brasil Caramba quanto tempo que eu não faço um review aqui no canal Não sei nem mais como é que se faz um review E vou trazer essa pecinha aqui pra vocês Mais uma peça da Iron Studios Dessa vez o Voldemort Já vou falando de antemão que eu não gosto Da franquia de Harry Potter E tá tudo bem Eu entendi que não é pra mim Eu li há muito tempo atrás o primeiro e o segundo livro Até que gostei na época Mas depois Deu uma Uma broxada assim Mas tá tudo bem Tem muita gente que gosta de Harry Potter Então vale a pena trazer essa peça Que é genial Pra vocês Tá aqui a caixa parda Agora pra quem não sabe as peças da Iron Então tem caixa parda Vou tirar aqui pra vocês E já trago Tá aí Lorde Voldemort Com essa carinha sem nariz Olha aí Caixa da Iron Studios Padrãozinha Que vocês já conhecem Aqui em cima tem o nome Harry Potter Voldemort Aqui embaixo tem o A nova distribuída A nova importadora Que é a Dromos As peças da Iron Vem por ela agora Papapá E é isso Sem mais delongas Vamos tirar o monstro da jaula Então vamos começar Pelo começo Tem aqui a basezinha De terra É um lugar muito famoso Que eu já vi muita gente falando Desse lugar que eles lutam Que o Voldemort luta com o Harry Eu não faço ideia Onde é Parece que é um cemitério Então se vocês são fãs Do Harry Potter Coloquem aí no vídeo Por favor Tem um lugarzinho De colocar o pé Aqui A terra é muito Muito bem feita Basezinha padrão Temos aqui Harry Potter Iron Studios Voldemort ArtScale 1 pra 10 É isso Simples Mas cumpre O que promete Agora vamos pegar O Voldemort Tá aqui Agora sim Tá aqui Peça bem leve Não é pesada Nunca tinha pegado na mão Não é pesada Ó Isso aqui é um plasticão Não é polistone Polistone fino Ó como é a parte de dentro A gente tem aqui Os pés Paquizinho do pé Uinha pintada Tem uma mão aqui Que já já a gente vai colocar Olha o rostinho dele Fritando na rave Sem nariz Pintura Tá muito Muito boa Não sei se tá pegando aí Muito Muito boa Da cabeça Orelha Dá pra ver Umas veias Aqui Cara Que incrível Os dentes Também Os dentes Também Cara De ódio Pintura Do olho A mão Foca na mão E esse sobretudo Que ele usa Parece um roupão De dormir Tem uns efeitos Aqui de dobrado Mas é tudo Polistone Tudo polistone Tá Deixa eu colocar aqui Cadê Vamos ver Como que é Hum Eu acho que é assim Ó E não é que é Acho que mais pra cá Não Acho que é assim É Encaixei bonitinho Tá lá Eu vou trazer A mão dele Pessoal Antes que eu esqueça Porque eu tô voltando A fazer review Não lembro mais Como é que se faz Essa peça Quem cedeu Pra gente gravar Foi o nosso querido Iberê Da Coleccione Geek Iberê Que tem Instagram Tem site Tá tudo passando aí Tem peças de lote Tá Quer alguma peça de lote Dá uma olhadinha lá com ele Vê se ele tem Dá uma chorada de preço Lá com ele Fala que veio pelo pior canal do mundo Beleza Vou trazer aqui agora A mão Que balança O berço Essa é uma referência De filme Muito antiga Vocês não vão pegar Essa referência Não Mas assistam Esse filme Que é muito bom A mão que balança O berço Vou pegar a mão dele Peraí Olha que incrível O efeito Né Que é plástico Ou é polistone Transparente Não sei A varinha Olha que bonita A varinha Olha que linda Olha o detalhe Aqui da Dos nervos Do antebraço A unha dele E aqui a gente tem O encaixe por imã Vamos colocar Para ver se é fácil Olha lá Facinho Coloca Ele já puxa Já vai para o lado certo Tá aí O Lorde Voldemort 1 para 10 Da Aaron Studios Vamos dar uma passeada Aí pela peça Para a gente conhecê-la melhor Falou Valeu pessoal Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL